Qual a importância do feminino na quimbanda? E se a quimbanda existiria sem o feminino? Não, não existe. É o que eu falei pra... Eu vou deixar ela falar, mas só pra dar essa pincelada. Tal como... Em outras religiões são patriarcais, a bruxaria em si já é feminina. A bruxaria lá vem... Então o homem, ele precisa estudar e querer realmente entrar pra entender a bruxaria, pra entender a magia. A mulher, só pelo fato de tudo que acontece no corpo dela, então os períodos, a gestação, a magia já é uma coisa, a bruxaria já é uma coisa feminina. Aquela ligação com o lunar e tal, essas paradas. Exatamente. É elemental, né? Por exemplo, a quimbanda, por exemplo, é lunar. Então, conforme as luas, você vai tendo aí as diretrizes do trabalho. Uma lua crescente é uma lua pra você dar potência a um caminho. Uma lua minguante é de descarrego. Uma lua nova é pra você ir pra um combate, pra vencer alguma coisa que você precisa. Uma lua cheia é de abundância, é pra prosperidade. Então, segue muito com o lado feminino, mas vamos deixar aí... Não tem como existir magia sem a mulher. Não tem como, porque é a manipulação de elemento. E nós somos completamente elemento. Então, assim, a gente transforma... É a criação, é a máquina de criação, né? É a grande criação. E você pode ver, assim, dentro do que rola na internet, a gente sempre tem os mestres que embandeiros que estudam há anos, que são iniciados há anos. E as mulheres, de repente, simplesmente já aparecem com todos os direitos. Ah, tá errado? Não, não tá errado. Porque a gente vivencia, a gente inicia no momento que a gente nasce. Porque a gente manipula elementos no momento em que a gente nasce. A gente nunca para. Quando a gente tem um ciclo menstrual, você tendo consciência do seu poder ou não, você manipula elemento. Você mexe. A culinária, ela é tradicionalmente feminina, não só por uma questão de serventia, e aí entra questões do patriarcado, mas por questões de transformação, de manipulação dos elementos, de sabedoria, do que dosar, qual é a quantidade, o que coloca, a leveza, a fluidez, ela é feminina. E não quer dizer que os homens não tenham. Claro que tem. É, o homem também tem energia feminina, né? Exato. Se a gente pensa numa questão mais biológica, eu como biomédica vou falar dessa questão, a gente tem o X e o Y no homem. A mulher é X e X. Então, se a gente pensar, não existe homem, puramente homem, homem que não tem nenhuma questão magística. Quando eu falo homem, né? Puramente homem, eu tô falando dessa questão de manipulação de elemento. Não, porque ele também tem uma essência magística ali. Só que a mulher, ela não depende de iniciação para estar no ambiente magístico. A iniciação vai trazer fundamento, vai trazer segurança e direcionamento pra essa manipulação. Então, você tem um norte pra seguir, e ser muito mais forte naquilo que você faz, naturalmente, inerente. Eu falei até esses dias numa reunião que a gente teve, de que a maior iniciação da minha vida não foi quando eu me iniciei dentro da quimbanda, foi quando eu virei mãe. Que eu passei um processo iniciático dentro da gestação, que a magia da vida estava acontecendo dentro de mim. E eu tendo essa consciência magística, já era a quimbandeira, já tinha o meu assentamento, já tinha o meu assentamento dentro da umbanda ancestral, que é a umbanda que a gente faz na nossa casa. A manipulação de elementos é totalmente diferente. Só que a gente sempre fala, a quimbanda, ela é o caos. Ela movimenta a energia do caos. O caos é tudo. E a gestação, ela é caótica. Você tem toda uma potência de vida acontecendo ali. Eu não tinha consciência de, agora eu vou fazer o bracinho da minha filha. Agora a cabecinha vai crescer. Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, regido de uma forma maéstrica, por uma força física, hormonal, e energética também. Em relação à quimbanda, eu tinha contato direto com o Exu dela, com a pombogira, eu via, e eu não tenho a clara evidência que o Fros tem, mas eu tinha esse contato, acontecia dentro de mim essa magia. E assim é nos rituais. Então, dentro da quimbanda, quando uma mulher pega para fazer um feitiço, ela não precisa simplesmente do embasamento teórico. Isso flui dela. Obviamente que o embasamento teórico vai dar essa segurança ao direcionamento e evitar as loucuras. Então, a gente pode dizer que, quando a gente vai sair de casa ali, vai dar um rolê, e a mãe fala assim, não vai não. É uma magia ali que está acontecendo, não vai não, que vai dar errado. Com certeza. Mais do que só uma magia que ela está te praguejando, falando, não vai que vai dar errado porque eu não gosto desse seu amigo que você vai sair. Exatamente. É realmente a visão, a conexão com a espiritualidade, independente da religião dessa mulher. Sim. Toda mulher é intuitiva. Na essência dela. Na essência, a pureza. A mulher é fluido, entendeu? É fluxo, é fluidez. Então, a gente consegue viver tranquilamente enquanto sangra pelo mês afora e vive natural, porque a gente está acostumado a viver o ciclo da natureza. Se fosse o homem, ia ficar morrendo lá. O homem não tem dor. Não tem, não tem. O homem não tem dor natural, assim. É, não. Em corpo perfeito, você não tem dor nenhuma. E é o respeito à natureza mesmo, a ciclicidade. O homem tem mais dificuldade de enxergar essa ciclicidade. Porque não vive aquilo. Porque não vive. A gente tem, simplesmente por nascer mulher, que conviver com essa ciclicidade. E quando você trabalha numa filosofia, dentro de uma religião, que trabalha com a natureza, com elementos naturais, então você vai mexer com sangue, com erva, você vai mexer com muita coisa, com influência lunar. A lua movimenta as marés, não vai movimentar a gente, não vai movimentar a energia do mundo? Claro que vai. Então, essa naturalidade, a mulher entra com mais naturalidade dentro da Kimbanda. A nossa casa é majoritariamente de mulheres. E a gente foge muito desse arquétipo. Então, para você fazer parte, você não precisa ter um arquétipo. Então, se você entra no na Kimbanda, a gente estava falando sobre o culto de envolver os marginalizados. A mulher dentro do papel social, ela é uma pessoa marginalizada. Você não tem os mesmos direitos na prática que todo mundo tem. Então, você precisa desenvolver isso. E aí, você não necessariamente precisa seguir um padrão. Não existe isso. Então, não é porque você vai incorporar a sua pombogira que você necessariamente vai ter que estar montada, batonzão vermelho, os peitos de fora. Isso não é sobre isso. Não tem absolutamente nada a ver sobre isso. Quem gosta, quem quer fazer esse tipo de manifestação, faz. Só que quem não faz, não significa que não tem uma pombogira forte ali do lado. Uma pombogira que movimenta, que tem a magia, que tem o feitiço. Uma mulher feiticeira, ela não precisa se mostrar. e isso é o que choca às vezes, né? A gente estava falando de internet. Pô, será que vale a pena? Será que não vale colocar essa exposição na internet? Tem uma parte legal que eu entrei dentro da religião por curiosidade. Então, você desperta a curiosidade de pessoas. E aconteceu com tudo na internet, né? A gente vê, por exemplo, a música. Era muito mais difícil entrar naquela bolha musical ali do sucesso, né? E hoje em dia, pô, tem gente que vai lá, solta uma música lá no Spotify e bomba, exatamente. Só que a raiz... Só que não tem filtro, né? Não tem filtro e às vezes não tem tanta raiz. Não tem tanta raiz. Por isso que a gente vê que hoje em dia são bums. Então, você tem um boom musical de uma música. De uma música, uma semana acabou, é bem a próxima. E dentro da Amacuba, isso não é diferente, né? Então, você olha, você vê um vídeo, você fala, nossa, que da hora, quero isso aí. Aí você entra, você vai uma, duas giras, você roda lá e tal e não faz sentido. E não faz sentido. Ah, então, perdeu um pouco da essência, mas popularizou. Tem sempre os dois lados. É ruim do lado ou é bom do outro? Depende do que você olha, né? E Viviane, você como biomédica e que bandeira, né? A gente fala que a Kimbanda, ali ela abraça ali os marginalizados. E entre os marginalizados estão as pessoas trans. Como que é vista a mão de magia? Como que é tratado essa pessoa que é trans ali, independente de ser um homem ou uma mulher ali na Kimbanda de vocês? ela não... A gente, de forma alguma, vai ter algum tipo de preconceito ou falar você tem que se portar de acordo com o seu órgão, sabe? Isso jamais vai acontecer. Só que a mão magística, ela é, sim, diferente de uma mulher trans para uma mulher cis, para uma mulher que tem o útero. A gente fala muito do elemental e é um elemental biológico. A gente utiliza matéria para fazer os feitiços. a gente utiliza o algodá, é terra. A gente utiliza a cachaça, que é o álcool, é um transmutador por natureza. Então, quando você tem uma energia biológica que pulsa um útero, que cicla, como eu estava falando agora, que está em contato com a natureza desde o seu nascimento, você tem, sim, uma facilidade para manipulação dos elementos. Não quer dizer que a mulher trans não vai ter. Não, ela vai, sim, ter. Só que ela precisa ter o outro caminho. Não vai ser exatamente igual. É diferente, tem poder, tem potência, assim como um homem também tem potência, assim como um homem trans também tem potência. Só que dentro dessa concepção matéria e manipulação do elemento que é matéria, um homem trans também tem uma fluidez maior do que um homem cis. Entendeu? Tchau, tchau, tchau.